O que é preciso para fazer uma educação de qualidade e, portanto, democrática para todos? Eu diria o seguinte, é preciso, em primeiro lugar, 50% de oratividade dos professores. Não é preciso fazer educação de qualidade com o professor 40 horas na sala de aula. Segundo lugar, número reduzido de alunos em sala de aula. Terceiro lugar, formação inicial de qualidade, porque não há política de formação continuada que resolva um sistema educacional de formação de professores, no qual 50% dos professores fazem educação à distância. Uma educação, uma formação inicial esvaziada, não há formação continuada que resolva. Então, formação inicial de qualidade. Formação continuada de qualidade também. E remuneração, no mínimo, no mínimo, equiparada à remuneração dos demais profissionais no mesmo nível de escolarização que o profissional da educação. Então, se é ensino médio, no mesmo nível que os demais profissionais do Brasil no ensino médio. Se é nível superior, no mesmo nível, se é pós-graduação. Isso é medida mínima para se manter os atuais profissionais e atrair novos bons profissionais que se formam. E infraestrutura nas escolas. Então, são seis medidas que, sem as quais, é claro que são muito mais do que isso, não dá para discutir qualidade. E daí está muito claro que, para fazer isso, é preciso mais do que dobrar o investimento na educação. 10% do PIB para a educação pública é um indicador modesto. Modesto. Porque, para que o professor tenha, não 33% de oratividade, como a lei do PIS hoje estabelece, mais 50%, porque a maioria dos estados e municípios, inclusive, não cumprem ainda a lei dos 33%, para passar para 50%, evidente, tem que contratar mais trabalhadores. Para reduzir o número de alunos em sala de aula, é preciso contratar mais trabalhadores. A gente sabe que a maior despesa da educação é folha de pagamento. Então, como ter educação de qualidade sem, no mínimo, quadriplicar os investimentos em educação pública? Não é 10% do PIB para a educação geral, é 10% do PIB para a educação pública. Diz que 86% da população estuda em escola pública no Brasil hoje. Então, essa é a receita mínima. Existem indicadores e mecanismos para isso. Tem um estudo chamado Custo Aluno Qualidade Inicial, o CAC, que já é bastante difundido na área da educação. O CAC é desenvolvido por encomenda da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, entidade na qual milita, desenvolvido pelo professor José Marcelino, e que mostra exatamente isso, um cálculo modesto de insumos mínimos necessários para desenvolver uma educação de qualidade. Isso se chama de qualidade inicial, porque o conceito de qualidade não é fixo, é impermanente. Então, é incompatível uma educação de qualidade para todos com a lógica produtivista que se implanta na educação brasileira no período da redemocratização, que é toda uma lógica baseada na política educacional, não como política educacional, mas com uma política econômica, no sentido de fazer economia mesmo. Podem observar. Qualquer decisão hoje de um secretário municipal estadual de educação é uma decisão econômica. Fechar as escolas da zona rural. É porque algum pedagogo diz que isso é uma medida pedagogicamente positiva? Não. Porque na economia de escala fica mais barato transportar os alunos do que manter a escola rural. Então, todas as decisões são decisões econômicas. E hoje, nós, trabalhadores da educação, estamos sendo remunerados por produção, pelo resultado que os estudantes tiram no IDEB. 14º, 15º, gratificação por nota no IDEB. Isso é avaliação por resultado. Isso é produção por resultado. É um ensino centrado na avaliação. Na avaliação em larga escala, que está intimamente relacionada com a educação agora pensada nessa lógica produtivista ou neotecnicista. Em que, em vez de se pensar, portanto, o que é preciso para uma educação de qualidade para todos, se pensa o que é preciso fazer para aumentar a nota de IDEB. Veja que são perguntas diferentes e que possuem respostas diferentes, completamente diferentes. Aumentar a nota de IDEB é reduzir o índice de evasão, o índice de repetência e aumentar a nota dos meninos, dos estudantes na prova de português e matemática, e no quinto e nono ano. Por isso, a professora, é a professora Circe, que está reduzindo o número de aulas de história e ninguém fala em reduzir de matemática. Sim. Agora, qual a lógica que está por trás disso? A remuneração do trabalhador por produção, igual o funcionário do banco, igual o funcionário da venda de qualquer produto. Ele não recebe um salário fixo, pequenininho, e o restante não é por venda, não é por produção? O IDEB é a mesma coisa. Recebe um salário fixo e pode ver que tudo que está sendo acrescentado não incorpora no salário que vai para a aposentadoria. É flexível. O que vai acontecer? Vai acontecer que quando o professor, o trabalhador da educação, tiver o tempo de aposentar, ele vai fazer igual ao funcionário do banco hoje, porque ele recebe a PLR, participação por lucro e resultados, quando ele tem tempo para aposentar, a aposentadoria dele, bom, se é lucro para o resultado, é trabalhando. Se aposenta, não recebe mais PLR, todo mundo sabe disso. Recebe essas coisas enquanto está trabalhando, produzindo para o mercado. Aposentou, ele sabe que não vai ganhar PLR. O que ele faz? De duas a uma. Ou ele continua trabalhando, então o custo disso se reduz, porque ele já poderia se aposentar por outro lugar e ele continua trabalhando, o mesmo trabalhador, ou então ele se aposenta, mas com um valor que dá um impacto pequeno na folha de nativos, que para o Estado é importante, na lógica neoliberal, porque no neoliberalismo é o menos Estado na política pública, social, o mais Estado possível no mercado, para despejar dinheiro e fazer empréstimo a longo prazo, sem jura, juros a fundo perdido, etc., financiar a acumulação do capital, isenção de imposto, renúncia fiscal, que reduz o dinheiro da educação, que é receita vinculada, reduz o dinheiro da saúde, que é receita vinculada. Então, a política de incentivo à produção para manter o emprego, muito bem, é uma política, portanto, que faz a renúncia fiscal, que reduz o dinheiro diretamente da educação, a receita vinculada, mas também é uma lógica, exatamente, que naturaliza que a função do Estado não é desenvolver a política pública, mas também, não só, mas também acalmar o mercado, que vive nervoso, como se fosse gente. E aí, então, tem que ter menos recursos na questão social para que o recurso fique no mercado. Sendo assim, como permitir que a folha de pagamento, a despesa com educação fixa, seja cada vez maior, um ônus cada vez mais pesado. A lógica da remuneração, da acumulação flexível, ou toyotista, do capitalismo a sua fase toyotista, faz exatamente isso, remunera por produção. Então, aposentado, o professor que hoje recebe as gratificações de débito, não vai mais receber. E aí, o que? É essa lógica da remuneração por resultado do trabalhador no setor produtivo, privado, e é também a que está sendo transferida linearmente para a educação. Bom, então, o que eu estou tentando, acho que já encaminhando para o final, na medida do possível, é exatamente tentar mostrar que, se existir uma política educacional, uma intencionalidade da política, da organização, o sistema educacional brasileiro, que fosse um sistema educacional, passasse a ser um sistema educacional de qualidade e democrático, portanto, para todos, explicar do conceito democrático é quando é para todos, senão ele não é democrático. Isso foi interrompido no período pós-golpe, e se aprofundou no período da redemocratização, e isso fica claro nas políticas educacionais que foram sendo tomadas, que é de uma expansão, sim, isso não se pode negar, hoje nós temos uma quase universalização do acesso ao ensino público. Agora, de qualidade, essa é a pauta da discussão hoje, da campanha, da discussão de 10% do PIB, de todo o movimento educacional. Bom, muito bem, se já tem uma quase universalidade do acesso a uma educação básica, precisa ser uma quase universalidade do acesso e permanência de uma educação básica de qualidade. E para fazer isso, o que é necessário? A política educacional oficial dos diferentes governos tem sido a política, e não é só no Brasil, essa lógica da avaliação em larga escala é uma lógica que tem sido implantada em muitos países, sobretudo nos países pobres, os países considerados de desenvolvimento, mas mesmo nos Estados Unidos já existem inúmeros dados mostrando que esse sistema destruiu a qualidade que podia ter ainda naquele sistema educacional, virou um sistema meritocrático, em que os alunos são treinados para tirar uma nota naquelas provas, somente nessas duas áreas do conhecimento, que as outras áreas do conhecimento vão sendo abandonadas, já que elas não são avaliadas. Então, que modelo, que conceito de educação é esse que se reduz a duas áreas do conhecimento? Que o trabalhador recebe por produção? Então, é provável que nós tenhamos remuneração menor, mais ao final da carreira do que no começo, porque isso está relacionado também a uma capacidade, a uma energia física do trabalhador, porque não é possível que você tenha a mesma disposição para, inclusive, trabalhar e fazer os cursinhos pré-ideb, esse treinamento, e é uma pressão enorme, então os professores estão adoecendo cada vez mais com essa pressão enorme da lógica da produtividade, e, portanto, é muito difícil chegar ao final da carreira com uma remuneração baixa, talvez mais baixa do que a do início, e ainda com problemas de saúde, problemas vários físicos, psicológicos, emocionais, porque o professor tem adoecido muito, porque ele, inclusive, é responsabilizado individualmente por problemas dos quais ele não tem controle. Então, as dificuldades dos estudantes na avaliação não são só problemas internos da escola e da sala de aula. Pode-se olhar que escolas, em geral, de bairros que atendem populações com nível socioeconômico maior, que têm acesso à cultura, uma série de coisas, maior acesso a isso, é claro, tendem a tirar notas maiores. Agora, então, como responsabilizar o professor por fatores sobre os quais ele não tem controle? E os insumos na escola não melhoram, porque o trabalhador do banco, todo ano muda o computador, a tecnologia, o equipamento é melhor, a melhor tecnologia, a melhor internet, telefone liberado para ficar o tempo inteiro ligando para os clientes para vender seus produtos, e a escola continua na mesma organização precária, e o professor sendo cobrado por um resultado sem que lhe sejam dadas as condições necessárias para que ele obtenha aquele resultado. Então, por isso, educação é processo. Se você quer qualidade da educação, tem que investir no processo e não no produto. Isso eu aprendi com o meu orientador, o doutor Fábio, que discute isso o tempo inteiro, em toda a discussão que a gente faz, porque as subjetividades, a processo de formação, do qual você não pode medir em uma prova de português e matemática apenas, ou no índice de reprovação. Eu sou contra a reprovação, mas por fatores humanos, e não por fatores econômicos. Agora, a decisão de evitar a repetência, ela pode ter motivação econômica ou pode ter motivação pedagógica, porque ninguém pode afirmar que existe qualquer positividade, na verdade, em reprovar um estudante, fazer com que ele seja retido e faça duas vezes na mesma série. Porque se ele não aprendeu, é porque existem deficiências no processo, então precisa mudar o processo. Agora, a repetência faz com que o estudante se submeta às mesmas condições e daí quer que ele melhore o desempenho. Você não muda nada na escola. E daí repete o porquê. Mas não é uma questão de, como na gestão da qualidade total, na qual a reprovação é retrabalho. Não é só uma questão de evitar o retrabalho. É porque não faz sentido pedagógico humano você reter o estudante duas vezes na mesma série se há condições de ele aprender. Mas daí, se ele não, se ele reprova, você tem problema. Por que não aprende? Essa é a pergunta. Então, o ensino baseado na avaliação, centrado na avaliação, não responde a essas perguntas da qualidade. Então, acho que a tarefa é reformular o sistema educacional brasileiro, então, na parte propositiva, pensando no currículo, no que nós falamos aqui de manhã, da ausência do conhecimento, da discussão, do estudo sobre os efeitos da ditadura no Brasil, é também da reformulação, da organização dos tempos, dos espaços, da arquitetura da escola, que é econômica. se fala em participação da comunidade de gestão democrática, mas a escola não é construída com nenhum espaço para que o conselho escolar se reúna, os pais chegam na escola e passam na frente da sala do diretor, o diretor, pois não, o pai, o senhor queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, termina, fala assim, mais alguma coisa? Como quem diz, né? Por quê? Porque, por que o diretor não tem tempo nem lugar para receber e nem uma infraestrutura para isso. Então, é preciso repensar os espaços, os tempos, a formação do professor, a infraestrutura, o livro didático, que eu concordo com o Paulo Freire e concordo com o Frenet, sou contra os manuais escolares, eu fico imaginando, nesses 30 anos que existe o Programa Nacional do Livro Didático, se com esse dinheiro fossem comprados livros, livros para as bibliotecas das escolas, o quão maravilhosas seriam as bibliotecas das escolas se tivessem sido comprados ali de filosofia, de história, de literatura, de português, de matemática, de física, de geografia. Teríamos em todas as escolas as bibliotecas maravilhosas que nós temos hoje, porque eu faço pesquisa, não estou mais na educação básica, mas eu vivo dentro da escola. As bibliotecas que têm a educação básica, aí me digam, as bibliotecas estão entulhadas de livro didático que dá para os alunos fazer recorte. É de jogar dinheiro no lixo, porque sobra. Sobra livro do PN, do Programa Nacional de Livridade, PNLD, e se esse dinheiro fosse usado nesses 30 anos que esse programa existe para comprar livro, livro, o quão seria diferente a educação? Então, quer dizer, há como modificar a organização da educação brasileira, o currículo, a organização dos tempos, dos espaços, da formação do professor com prioridade, mas é preciso pensar, sim, que precisa maior aporte de recurso financeiro, e é preciso também que o Ministério da Educação seja dirigido por educadores, e não por economistas e advogados, porque os outros setores, outros ministérios, não são dirigidos por pessoas alheias. É preciso que tenha gente que entenda da educação, e não só de economia, ou não de economia, porque a nossa política, para encerrar, nossa política educacional, infelizmente, tem sido, de fato, uma política econômica. Muito obrigada.